Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo finalmente um vídeo requisitado por alguns a respeito do nosso artigo Identificador de Fontes. Esse artigo que está aqui. Então, esse artigo é um dos artigos mais acessados do nosso site, o DPW, e esse vídeo vem para complementar esse artigo, mostrando na prática, mostrando em vídeo, como se usa algumas dessas ferramentas abordadas aqui no artigo. Existem diversas ferramentas para identificação de fontes, como identificar uma fonte, algumas delas para identificar fontes a partir de imagens, então você tem lá uma imagem, quer saber que fonte foi usada ali, e algumas outras para identificar fontes diretamente em sites. Vamos abordar isso também nesse vídeo. Então, se você quer saber aí diversas maneiras sobre como identificar fontes, continua vendo o vídeo e vamos lá! Então, pessoal, vamos começar aqui com o Whatafont, que é um dos mais conhecidos que a gente tem para identificar fontes a partir de imagens. Então, o que a gente faz? Ou escolhe no computador aqui, clica e escolhe, ou arrasta. Vamos arrastar aqui uma imagem, que no caso é o logo aí da empresa. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma caixa em volta de onde o texto está, porque em casos como esse, fica o símbolo aqui do logo e ele não interessa no momento. Então, a gente vai colocar um box onde consta o texto a ser identificado. Ele tem algumas opções aqui de conforme for a sua imagem, ela vai estar rotacionada, ou melhor, o texto que consta na imagem pode estar rotacionado. E aqui é possível fazer um ajuste para que ela fique certinha aqui e ele identifique melhor. Também, caso haja mais porções de texto, é possível clicar nesse maisinho e você vai colocar mais boxes para identificar o texto. No caso, um só deu, a gente clica nesse botão azul e ele já vai fazer a identificação. Aqui, ele vai dar algumas sugestões, pode ver que algumas são bem próximas mesmo, algumas são tão próximas que agora até eu fico em dúvida qual é a fonte aqui do logo, vou até conferir depois. Mas, aí ele dá a opção ou as opções que ele encontrou nesse match de fontes E aí, você veja qual é a opção mais próxima e você tem a oportunidade de adquirir essa fonte para usar no seu projeto. Vamos aqui a um outro exemplo, dessa vez uma imagem um pouco mais complexa. Peguei aqui na internet mesmo e vamos colocar esse cartaz aqui que eu achei. E pode ver que aqui é uma imagem muito mais complexa, com diversos textos, diversas inclinações, rotações aqui do texto, várias áreas. E aí, cabe fazer uma seleção melhorzinha conforme se queira aqui destacar. Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer box desse daqui, colocar e destacar uma parte que interessa. Vamos supor que eu queira identificar essa fonte. Eu clico para ele identificar, pode ver aqui em cima que ele destacou aquilo que eu queria e, a partir daí, ele vai dar algumas sugestões. Como você pode ver, em imagens mais complexas ou com tantos boxes de identificação, ele pode ficar mais ou menos acurado. Pode ver que no logo anterior que foi testado, ele foi mais acurado. Mas você pode conferir aqui as fontes identificadas e usar ou não, ou refinar ou não essa seleção, apagando ou adicionando conforme a sua imagem. Esse daí é o AtaFont. O próximo é um bem interessante também, que é o Identify Fonts, do Fonts Quirrell, que é um site bem conhecido quando o assunto é lidar com fontes. Vamos testar, então, a mesma imagem que a gente colocou, que seria o logo. Então, a gente tem aqui uma forma em que o box já provê uma identificação automática de letras. No caso, a gente vai ajustar para ele não pegar o símbolo, somente letras, e aí sim. Pode ver que ele também tem uma opção aqui de rotação, caso seja necessário. E aí, clicamos em, não sei nem como falar isso, Match Rated, deve ser alguma coisa assim. A gente clica e ele vai fazer a identificação. Também uma identificação bem interessante. Algumas aqui são bem próximas. E ele tem esse PIP aqui, esse previewzinho, que você pode, vendo a sua imagem com as opções que ele deu, para ver qual é o Match mais próximo. Isso é muito legal. Também, caso você queira refinar, prover mais informações para a ferramenta, você pode clicar em Ajuste Manual e informar cada letra, caso ele não tenha identificado corretamente. Aqui ele identificou e deu aqui as opções corretas. No caso em que você também pode clicar em Exibir Somente Fontes Grátis. E ele vai fazer isso. Tudo bem? Essa é uma boa ferramenta também para identificar fonte a partir de imagem. A próxima seria o Font Finder. Vamos aqui colocar a nossa imagem. Ele é legal que você pode também colocar o URL de uma imagem diretamente. Mas no caso, já temos aqui a nossa imagem. E aí, ele vai pedir para você identificar quais são as letras. Aqui temos algumas opções, como por exemplo, colocar as alternativas que ele vai prover somente como fontes grátis. Então, a gente começa a preencher aqui quais são as fontes. De vez em quando, ele dá uns alerts chatinhos aqui, mas é só você fechar e prosseguir com a sua identificação. Não precisa ser todas as fontes. Eu acho que uma 6 a 8 ele já consegue identificar legal. Vamos clicar aqui no Continue. E aí, ele vai dar as opções para se baixar. Já aqui, a gente selecionou o filtro lá de Somente Fontes Grátis. Mas é possível aqui selecionar comercial, todas e assim por diante. Ele permite que se crie uma conta para ter acesso a algumas opções. E salvo engano, ele tem até uma opção paga. Então, por exemplo, se quiséssemos alterar esse texto para que seja mais fácil a identificação. Ele já fala que é preciso fazer aí o cadastro. O mesmo para um facilitador de Google Fontes e assim por diante. É, pessoal, a empresa tem que garantir o leitinho das crianças, né? Não acha ruim com isso daqui, não. Faz parte do jogo. Mas mesmo assim, os recursos grátis que ele proveja são bem interessantes. Você pode ver aqui. E como uma próxima ferramenta, uma que pessoalmente eu gosto bastante e uso bastante no dia a dia, é o identificador de fontes nos sites diretamente. O Atafonte Tool. Ah, então vamos para a pergunta do dia. Você já precisou identificar uma fonte em um site? Se você já, agora você vai saber exatamente como. Ele vem com duas opções. Você pode instalar uma extensão no Chrome ou Safari ou a minha opção favorita, que eu uso no dia a dia, é um Book Market. O que que é isso? Você simplesmente vai arrastar para os seus favoritos. Cliquei e arrastei para qualquer lugar. Ele ficou aqui, tá vendo? A partir daí, com um simples clique, ele vai carregar os recursos da ferramenta. E a partir daí, quando eu faço um hover aqui, ele já me informa qual é a fonte. Se eu clico, ele me dá mais informações. Por exemplo, é uma fonte de 15 pixels, tem um line height de 23. Aqui ele dá um preview, a cor e outras opções a mais. Essas são as ferramentas, algumas das ferramentas, que podemos usar para identificar fontes, tanto a partir de imagens, quanto a partir do próprio site. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo explicando como converter e utilizar fontes personalizadas quando você estiver fazendo seus projetos web. Basta comentar aí, coloca nos comentários. E se tiver interesse legal aí, se algumas pessoas tiverem esse interesse, a gente faz um vídeo só sobre isso. Tá legal? Então é isso, pessoal. Como vocês viram aí, existem diversos métodos, diversas ferramentas para identificar fontes, tanto a partir de imagem como diretamente em websites. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!